Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Marshall, sejam bem-vindos de volta a mais um draft aqui do canal E hoje é aquele draft que eu mais gosto, aquele draft mais tranquilo, aquele draft livre Onde eu posso pegar qualquer jogador e tentar montar o time mais competitivo que eu consiga Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é o seguinte mano, está lançado o desafio aqui no canal, Marshall campeão do draft Quando que isso vai acontecer? Eu não sei cara Mas eu vou pegar firme até eu conseguir ser campeão desse foot draft pelo menos uma vez Beleza? Você topa esse desafio? Você tá junto comigo? Então deixa aí aquele like, compartilha com seus amigos E se você estiver chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreva no canal Se você curte aí o FIFINHA, esse canal aqui é pra você Beleza? Bora lá então rapaziada, vem comigo Vamos começar aqui escolhendo o esquema tático Deixa eu ver aqui, vamos jogar aqui ó 4-1, 2-1, 2 aberto com dois atacantes Maravilha? Vamos ver se dá certo, vamos ver o que a gente vai conseguir Vou seguir a dica do cara lá hein Você liga aí pro nosso capitão Maravilha, olha aí cara Só que ele é segundo atacante A gente não tem essa posição no time Mas não tô nem aí Bora agora pra atacante aqui rapaziada Vamos ver quem vai fazer parte do ataque Quem vai ser um dos nossos homem gol O Abraham aqui cara, gostei, beleza Quem sabe, sabe o que eu queria cara? A cartinha Tots do Hazard Cara, não ia ficar chateado se a dona EA me mandasse Mas vem o Abraham aí do Aston Villa, 87 Tots Vem pro time, vamos lá Já vou puxar aqui aquele nosso meio esquerda marotíssimo Vamos ver quem que a EA vai mandar Cartinha boa ó Riveri, Mahrez, Felipe, Anderson E cara, eu acho que eu vou agora aqui Deixa eu ver, eu vou de Mahrez A briga aqui é embaçada hein mano A briga aqui é embaçada Se fosse pelo over seria o Riveri Mas ele não vai dar entrosamento Então cara, eu vou dar uma moral pros brazucas E vou selecionar aqui o Felipe Anderson Bora lá pro segundo atacante aqui rapaziada Vamos ver quem vai fazer parte aqui do nosso ataque Bom, podia mandar a cartinha Tots né Podia, podia, mas não mandou Já que não mandou eu vou pegar aqui o de Maria Não vai dar entrosamento Temos aqui o Lacazette que eu gosto de jogar com ele Depois o Poulsen, o Marenga do Porto Cara, eu vou pegar o Lacazette por ser do Arsenal aí E ser Premier League, beleza? Meia direita, vamos tirar aqui o nosso meia direita Carta boa mano Tots, ah cara, mais essa carta do Zayt mano Mas não vai dar entrosamento rapaziada Não vai dar entrosamento com ninguém E agora o que eu faço? Acho que vou de Tots mano, vou de Tots Uai, outra liga cara Liga, é a segunda de puta mano E agora velho, e agora mano? E agora, e agora, e agora, e agora, 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 agora Eu vou de Tots, vamos pegar o Tots Vamos lá, vamos, vou dar uma força, vou dar uma chance Para os Tots, rapaziada Vamos puxar o nosso volante aqui, rapaziada Volantão, volantão Olha aí o Petrus Boa, boa, é disso que eu estou falando Olha o Fabinho, cara Olha aí, por favor né Vamos fazer um Tots pro Fabinho Como que faz os Tots no meu irmão? Faz um Tots pro Fabinho Cara, Fabinho Desculpa velho, desculpa Você merecia, você merecia Mas, eu vou pegar o Petrus aqui Por ser cartinha nova Ser cartinha Tots Eu não vou não, mano Porque, puta merda Essa liga aqui vai ser embaçada Então eu vou pegar o Marquinhos, rapaziada Vou pegar o Fabinho, desculpa Vou pegar o Fabinho Pelo menos, pro entrosamento Aqui o cara é monstro Vamos lá pro lateral direita Vamos ver quem que a gente vai tirar Vem, vem, vem Coisa boa, vem coisa boa Mounier, cara É, a EA Ela tá querendo quebrar aqui O nosso Quebrar aqui o nosso entrosamento Mas eu espero que a gente Ainda consiga Vamos tirar a carta boa Aqui na reserva Vamos andar aqui Na Zaguita Vamos começar a primeira Carta da Zaga Pô, EA O que você quer comigo, cara? Hermoso, mano Pablo Pelo amor de Deus, EA Ah, pô, velho Vou pegar aqui só por causa do over O Zouma, cara Zouma só por causa do over Mais um volante Mais um volante e nada, Marshall Mais um zagueiro, cara Mais um zagueiro, cara EA, eu não sei, mano Eu não sei Vou pegar o Hernandez aqui Porque Por razões óbvias Ai, lateral esquerdo Chega de mandar porcaria, né EA? Chega de mandar porcaria? É, ela não tá muito Chega de mandar porcaria, não Cara Não tá muito, não Eu vou pegar aqui, ó Vou manter o maior over, rapaziada E depois a gente vê Se sai algum ali Porque, cara EA Não judia, EA Não judia Pra que judiar desse jeito, cara Bora pra primeira carta do banco Rapaziada Vamos começar a tirar os nossos reservas Agora, beleza Veio o Neuer Veio o Navas Veio o Leno Veio o Perim E eu acho que eu vou Deixa eu ver aqui Como é que a gente tá É... Ah, na verdade Eu não tirei ainda, né Eu ainda não tirei Mas pra garantir Eu vou pegar o goleiro do Arsenal Beleza Vou voltar aqui pro time principal E eu pensei até que eu tivesse tirado Cara, mas eu não tirei Vamos tirar aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Boa, boa, boa Iaxin, Iaxin Ai, Alisson, cara Mas, ah, é Não dá, né, cara Olha essa carta do Iaxin, cara 95 Super, hiper, ultra Icon Vem pro time aqui O Iaxin Maravilhoso Maravilhoso Volta lá agora Pro banco de reserva Vamos ver aqui O Pistiek Ele tá querendo uma vaga no time Eu vou pegar por causa do over Ele tá querendo, né, mano Ele tá aparecendo várias e várias vezes aqui Eu vou pegar ele Pronto, Pistiek Tá contente? Para de aparecer agora Que eu preciso de um lateral esquerdo Preciso de um zagueiro Bão Nossa Por que que eu fui falar, né, mano Por que que eu fui falar A gente só não vai ter aqui A gente só não tem É entrosamento, tá ligado Mas eu vou pegar o Marcelo Pra colocar lá na lateral esquerda Aqui, ó Se liga aí Vai subir por causa do Felipe Anderson Tá ligado? Então a gente tem Entrosamento ali por causa da liga E por causa do Felipe Anderson Agora Quem sabe Quem sabe o que vai vir Eu preciso tirar um outro zagueiro ali, cara Eu preciso muito Mas é difícil de vir agora E veio o De Bruyne Meio campo E é ele que eu vou selecionar, molecada De Bruyne aqui pro meio campo E eu já vou fazer diferente, cara Então eu vou tirar o Tots dali E vou colocar o De Bruyne aqui Tá vendo o entrosamento? Tá vendo o entrosamento? Que maravilha que ficou É isso É disso que eu tô falando, cara É isso que eu quero Vamos lá Mais, mais Zagueiro E aí, me manda um zagueiro bom, cara Um zagueiro bom Verratti, ó Não é zagueiro, mas é bom Nossa, essa carta do Couto, cara 91 do Felipe Coutinho aqui Essa... Nossa, do Born's Mouth, cara E agora, hein? Tots Tots ou Coutinho? Tots ou Coutinho? Mano, eu vou pegar o Coutinho, cara Vou pegar o Coutinho Se liga só Eu vou fazer uma parada meio doida aqui, velho Vou pegar o Couto Vou pegar o Couto Vou deixar ele aí Quem sabe ele entra aí no segundo tempo Pra destruir tudo aí Ou não, né? Não sei Vamos lá Pra próxima cartinha Quem vem? Quem... Nossa, mãe do céu Meu Deus do céu Se liga nesse CR7 boladaço Boladaço 98 de over, meu irmão 98 a cartinha do CR7, mano É, vai ferrar com o meu entrosamento lá, mano Vai ferrar, mas não tô nem aí, mano Não tô nem aí, velho Tô nem aí CR7 aqui, mano O que eu vou fazer sem CR7 aqui, cara? Não tem como eu ficar sem CR7 aqui, não, velho 98, monstro 98 Você é louco Vamos pra próxima Vamos pra próxima Continua assim, hein? Continua assim Ó, o Clivert É legal Legal, tá bom Vou pegar pelo over aqui Porque o time ali já tá quase formado A gente precisa De um zagueiro, cara Me manda um zagueiro Um lateral direito Bão, Iei Bão Bão pra caramba Ó, veio outro lateral esquerdo, cara Veio outro lateral esquerdo, mano E veio o Lala, mano Mas o Lala O Lala, cara O que eu faço com o Lala, cara? Vou meter lá na lateral direita Ele tem 87 de defesa Ele vai segurar bem a treta ali, mano Eu não vou pegar o Juanfran O Alaba Cara, vou pegar o Lala, molecada Vou pegar o Lala Bora pra mais uma cartinha aqui E vamos ver O que que a gente vai descolar O que que a Iei vai mandar Se soco Se soco o monstro Se soco o mito Se socaço Vem pro time Se soco o Tots Rapaziada, se liga aí Se eu fizer assim, cara Dá uma liga legal no time, mano Dá uma liga legal Mas olha aqui Quem que fica pra trás Vamos ver Vamos ver Três vaguinhas Pra fechar aqui o draft Três vaguinhas Pra fechar o draft E aí Um zagueiro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Um zagueiro E aí Um zagueiro Um zagueiro Veio o zagueiro Olha o zagueiro que ela me manda E aí Pega esse zagueiro E deixa ele embora Que eu não vou nem selecionar Duas vaguinhas, rapaziada Duas vaguinhas Vamos fechar Vamos fechar bonito Vamos fechar bonito Com as pratas Fechar bonito com as pratas Ela me mandou outro zagueiro Tá vendo? Como a Iei é boazinha, né, gente? Como ela é boazinha, mano Última cartinha do draft Última cartinha do draft Iei do céu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Capricha Capricha, Iei Vamos, Iei Vamos Tá, beleza 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 Ó, aqui é o seguinte Ela me mandou Um lateral direito Que eu preciso Tá? Só que a gente tem Cara, ó É 78 de defesa Mano Eu vou colocar o Lala Pra jogar lá E seja o que Deus quiser, mano Eu vou colocar o Lala Eu vou pegar o Florenzi Beleza Ele vai entrar aqui Eu vou colocar o Lala lá, mano Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Mano O Lala vai entrar ali, ó Já dá entrosamento aqui Porque é francês Tá vendo? Perde ele com o De Bruyne Mas mata aqui embaixo, ó Top, top Ih, mano É isso É isso aí Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ganha mais 5 aqui com o De Bruyne Olha isso, mano Olha esse time, meu irmão Olha esse time Vou acertar todas as cartinhas aqui Nas suas posições corretas E já volto Então tá aí, rapaziada Então tá aí, ó 100% de entrosamento Classificação de 89 O time ficou bom O time ficou legal Ainda gostaria muito Muito, muito, muito De trocar ali O zagueirão do Everton Mas não vai rolar Vamos ter que ficar com ele ali Vamos tirar agora O técnico E vamos ver o que vai rolar Vamos lá Vou colocar o técnico Da AFL Aqui Da segunda Divisão Da 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 Caramba, mano Me fugiu o nome agora Da Premier League E se liga aí Como é que ficou a parada aqui Cristiano Ronaldo De Bruyne E a Xim São aí Os melhores jogadores do draft 189 de classificação E por muito pouco A gente não alcança O 190 Ou até um pouco mais Porque o time pegou Bastante Entrosamento Cara 100% É maravilhoso Mas infelizmente Não conseguimos um outro zagueiro Né, mano Agora vamos lá pro jogo Então Bora ver o time O elenco O timaço Do nosso adversário É um time de classificação 190 Com 4 icons Só 4 icons 2 totes 1 tot Van Dijk Time do cara Ai, 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 ai Foi boazinha com ele, hein, mano Foi boazinha com ele Espero que não jogue tão bem Quanto o meu time Mas o time do cara É forte sim Ih, rapaz Ih, rapaz Olha o best Ainda bem que ele errou Olha o Felipe Anderson Rapaziada Escapou aqui Felipe Anderson Invadiu Opa, é pênalti Ô, louco juiz Meu Deus O cara me mandou lá Do outro lado, cara Olha aí, rapaziada Ele vem tocando a bola Opa, opa, opa Tira, tira, tira Boa Ah, não acredito que a bola vai sobrar Você quer ver eu tomar gol? Eu sempre tomo gol de sobra, né, velho Pelo amor de Deus Só falta Olha a bola Vem o time adversário Com o Sidor Boa Boa, boa, boa Pega, pega, pega Ah, pelo amor de Deus Vai pro escanteio ainda, né Vai pro escanteio Boa, Sissoko Olha lá, Casetti Com o Sissoko Tem o De Bruyne passando a bola pra ele Vamos, De Bruyne Vamos, De Bruyne Opa Ô, mano, o que que tá acontecendo? É código? O cara usou cheat? Todos os meus caras entram na área e caem? Cai à toa? É isso? Vamos lá, Casetti Outro É outro, é outro Outro lateral Outro lateral Vai lá, lá Isso, boa bola Sissoko Tentou Felipe Anderson Se liga Fabinho Abriu Marcelo vem chegando, rapaziada Olha o Marcelo Cruzamento Eu devia ter batido com o gol Devia ter batido que seria mais bacana Isso Olha a bola Com o De Bruyne Ah, moleque O gol de Bruyne 1x0 aqui pro Real Marshall Muito bom, muito bom Puta golaço É, comigo é sempre assim Por isso que eu falo, cara Eu sou ruim no draft Eu preciso melhorar Então pra melhorar Eu tenho que pegar firme Porque é incrível, cara Eu saio fazendo gol Todos meus drafts é assim Eu saio na frente Ou saio atrás Mas eu sempre dou gol pros caras Mano, eu não tenho um draft Que eu não fiz um draft até hoje Que eu não dei gol pro adversário Mano, não tem Vai, vai, vai Isso, isso Ah, a bola não chegou Ah, Casetti Fabinho Ah, mano do céu Não consegui pegar a bola Sobrou com o Ter Stegen Não tem falta, cara O juiz não dá falta O cara fez umas duas faltas em mim Agora é falta Agora é falta, claro Comigo não é, né, juiz Comigo não é, né, seu puto Puta bosta Puta bosta Olha lá Impressionante, cara Impressionante Eu tentando roubar a bola O cara me derrubava Tentando roubar a bola O cara me derrubava Comigo não é falta Agora eu tomo uma pintura dessa Olha isso, cara Acordou as duas corujas Que estavam dormindo lá E mais eu também, né Ah, mano Eu me antecipo Não é possível, cara Não é possível Eu me antecipo no lance Ah, que isso, cara Que isso Ó, se liga Eu me antecipei no lance Eu roubei a bola E ainda a bola sobrou com o cara Pra ir tocar pro Ronaldinho Que tava sozinho A bola tava comigo, véi Meu time não faz mais nada, rapaziada Parou tudo Simplesmente parou tudo Os caras Olha essa bola, mano Como que essa bola chegou Nesse atacante, cara Como? Me diz Pelo amor de Deus Me diz Como é que essa bola foi A bola era minha Ah, nem vai mostrar o replay A bola era minha, cara Ah, só por Deus A gente começa tão bem, cara Dá uma raiva de jogar esse FIFA Às vezes, mano Foda, viu Difícil de não falar um palavrão aqui, mano É difícil de não falar um palavrão Tentar mexer em tudo aqui, mano Vamos ver Vou tirar o Lacazette ali também Deixa eu ver quem que eu vou colocar Vou colocar o Abraham no lugar dele lá E... Pera aí Eu vou colocar o Cristiano Ronaldo aqui Pra jogar na lateral E vou colocar o Coutinho ali À frente, mano Ah, mano É o que eu tô tendo É o que eu tô tendo Perder de 4 De 5 De 20 Já tá perdido mesmo Vamos tentar virar Tentar diminuir Essa diferença horrível, né, mano Olha a bola, rapaziada Isso, vai Faz Nem assim faz Quase que perde ainda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Só por Deus, viu 5x1, cara É um absurdo É um absurdo Vamos Vamos, time Nossa Ah, velho Ah, velho Mano É impossível, cara Impossível pegar, velho Mano do céu Eu tô muito puto, cara Tô muito puto Tô muito puto Que isso, mano É impossível, velho É impossível, velho Vamos, 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 time Vamos, vamos, vamos descontar Vamos descontar Vai, vai, vai Ai, isso Vamos Vai, Conti Toca a bola, mano Toca a bola, pô Os caras não tocam nem a bola, velho Sabinho Bate, bate, bate Isso Caramba, velho Você é louco, velho Ó, eu roubei a bola de novo Olha aí, velho Olha meu time Olha meu time Que bosta Não tem ninguém Deixa o cara sozinho Deixa o cara sozinho Por isso que tá essa paulada toda aí Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Olha esse Couto 91 Não corre, cara Ó o Beio no meio Olha aí, meu Deus Como que ele tá sozinho? Puta Aquila merda, velho Rapaziada Já era meu iPhone, mano Eu vou terminar isso aqui, cara Eu vou terminar Mas já era o iPhone Eu vou mostrar pra vocês Em vídeo depois Nossa, cara Incrível, velho Incrível Sai na frente Jogando bem Do nada o time para Bão de chute é gol Ah, merda Ah, merda Mano, dá uma olhada no meu iPhone Rapaziada Sugiram Coisas pra draft aí Me ajudem Puta, cara Eu não acredito, mano Eu não acredito Você é louco, velho Você é louco Que partida Pra esquecer, cara Que partida pra esquecer É impressionante Mas Fazer o que, né? O cara ruim tá de volta, molecada O cara ruim tá de volta Então se liga aí Começo do canal Era o cara ruim no modo carreira Agora o cara ruim no draft O cara ruim tá de volta E eu vou vencer Eu vou ser campeão dessa parada aqui Vou ser campeão Quem viver, verá Quem continuar inscrito, verá Olha ali, rapaziada Filmando aqui O celular da minha esposa Eu nem peguei ele aqui ainda Não preciso nem Falar, né Que zoou o bagulho Abriu a tela Nossa Acho que a gente vai ficar sem Draft da Siri Por um tempo, hein, mano Que gastou com o bagulho Nossa, cadê a câmera, velho? A câmera saiu, molecada A câmera saiu Não Nem sei Ah, não, não saiu não Ela tá lá dentro, ó Tá aqui dentro Tá aqui, ó Tô com moída É É isso É isso Vou entrar aqui É isso, rapaziada Acontece Acontece O cara ruim tá de volta, mano O cara ruim tá de volta O desafio tá lançado Marcha o campeão do draft Quero ver quem vai vir junto É, mano É nóis Eu não sei Tchau E aí